Lá em Paranaíba, mulher é agredida, enforcada e ameaçada de morte. O autor? O marido. Alex Santos. E uma jovem de 18 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada do último domingo aqui em Paranaíba. O esposo de 25 anos, além de desferir dois tapas em seu rosto, também a enforcou e a ameaçou de morte. Segundo a jovem, o casal começou uma discussão por motivo fútil, isso por volta das 18 horas de sábado, e disse que queria terminar o relacionamento, momento em que o esposo acabou desferindo dois tapas em seu rosto e em seguida acabou a enforcando, quando a vítima acabou escapando do autor, ligou para sua mãe e foi para a residência dela. O homem, ainda segundo a mulher, então pegou uma faca e foi para as proximidades da residência de sua mãe, sendo visto com uma faca em mãos aí por pessoas ali na região. A mulher disse que o tio do autor informou que o havia visto com uma faca procurando ela. A mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia civil para o registro da ocorrência e o autor não se encontrava ali pela região dos fatos e também não foi localizado aí durante o patrulhamento pela região. Ela informou também aos policiais que deseja representação criminal contra o esposo.